Alô gente, boa! Sextou! Hoje é sexta-feira, dia dos 3M, Memo, Yei, Moté, se bora chama que é sucesso. Já estou por cá, no estúdio da ISTV, pra fazer o programa só no forró, aqui direto da ISTV pra todo o Brasil. Você pode participar junto comigo pelo telefone. 9966-22-380, esse é o Telefone Sucesso. Participe junto com a gente, peça sua música, peça seu sucesso e mande seu vídeo, mande seu recado, pra quem você quiser, de qualquer canto do Brasil. Se bora, venha comigo, venha com o Rodrigo da Parada. Sextou!